Cervejaria Gitz está instalada na cidade de Caieiras, região da Serra dos Cristais, a 30 quilômetros de São Paulo. Ela faz parte do grupo Convenção Refrigerantes e iniciou-se o seu processo em 9 de janeiro de 2001. Ela é uma planta automatizada, moderna, compacta, sendo uma das referências de fabricação de cerveja de alta qualidade no Brasil. Sua capacidade produtiva é de 3,5 milhões de litros de cervejas por mês, chegando até a 42 milhões de litros por ano de cerveja. A cervejaria usa matérias-primas de grandes fornecedores mundiais no mercado cervejeiro. Estamos sempre em desenvolvimento de novos insumos e novas tecnologias. Eu vou apresentar para vocês as principais etapas para a fabricação de uma boa cerveja. A principal matéria-prima para a fabricação de uma boa cerveja é a água. Temos a melhor água da região da Serra dos Cristais, em uma fonte profunda com 280 metros. Essa água é exclusiva para a fabricação de cerveja. Nossa água tem características minerais e não tem tratamento químico. O malte é responsável pelo corpo e sabor da cerveja. O malte é a cevada malteada que passa por um processo bioquímico responsável pelo corpo, sabor e importante fonte de amido para a transformação dos açúcares. Esses açúcares serão fermentados durante o processo de fabricação de cerveja. Os maltes são escolhidos cuidadosamente das maiores maltarias do mundo. Alemanha, França, Canadá, Uruguai e Brasil. Os maltes especiais disponíveis permitem a elaboração de diversos sabores e estilos de cervejas. Na cervejaria, usamos lúpulos industrializados em pellets e lúpulos frescos em flor, garantindo a melhor qualidade de amargor, sabor e aroma para as nossas cervejas. O fermento cervejeiro é importante para a transformação de todos os açúcares do mosto em álcool e gás carbônico. Esse fermento é importado de laboratórios da Alemanha, França e Dinamarca, com cepas escolhidas para cada uma de nossas cervejas. Agora que nós já conhecemos as matérias-primas para a fabricação de cerveja, nós vamos falar um pouco do processo de fabricação, como que essas matérias-primas são transformadas em cerveja. A primeira etapa é a moagem do malte. O malte passa pelo moinho de rolo, sendo triturado e sua casca preservada, para que o corpo farinhoso do próprio grão fique exposto em diluição em água potável. O segundo processo é a maceração. Isso ocorre dentro da tina de macerado. Nada mais é que um processo térmico com auxílio e controle de tempo e temperatura, onde ocorre a reação de transformação dos amidos do malte em açúcares fermentecíveis. Após essa transformação, que é chamada de sacarificação, podemos chamar a solução de mosto cervejeiro. Próxima etapa é a filtração de mosto. A casca preservada na moagem decanta sobre uma tela filtro e é usado como elemento filtrante natural para o mosto cervejeiro. Após a filtração, esse mosto é fervido para esterilização, evaporando substâncias prejudiciais para a cerveja. Nesta etapa também, é feita a dosagem dos lúpulos com características de amargor. Após a fervura, ocorre o resfriamento do mosto. O mosto em fase quente é resfriado na temperatura ideal para a inoculação da levedura. Agora eu vou falar um pouco de fermentação de cerveja, que é um processo muito importante para a qualidade, principalmente de aroma e sabor, e ter um produto competitivo no mercado hoje. O processo de fermentação leva em torno de 5 a 7 dias. Nessa etapa, todo o açúcar que a gente transformou nas etapas anteriores, é consumido pela levedura e transformado em álcool e gás carbônico. O laboratório atua imediatamente dentro dessa etapa, controlando a qualidade de fermentação. São mais de 350 itens de análise nesse processo, para garantir toda a qualidade e todo o sabor da cerveja. Após a fermentação, a cerveja entra em estado de maturação. O que é o estado de maturação? A cerveja é resfriada no mesmo tanque, a zero grau. Com isso, a levedura entra em estado de dormência, para o processo de fermentação e é decantada no fundo do tanque. Essa decantação faz com que a cerveja fique mais limpa, melhorando o seu sabor, o seu paladar, melhorando o aroma e clarificando a cerveja. A nossa maturação, em média, leva 21 dias. No caso das cervejas especiais, podem chegar até 45 dias. Dado o tempo de maturação, a cerveja já está pronta para ser filtrada e, posteriormente, envasada. Na filtração de cerveja, a cerveja maturada passa pelo nosso equipamento, o filtro, e são retiradas todos os materiais sólidos, deixando ela límpida e bonita para o consumidor, além de dar o polimento final para o aroma e o sabor. Nesta etapa de filtração, nós separamos os lotes que irão para o envase de garrafa, lata ou long neck e o envase de chope. O envase de chope, ele não é pasteurizado, ele é envasado em barris de inox, ele tem prazo de validade reduzido, de 15 dias. O envase de chope também tem uma automação e os barris são previamente lavados, esterilizados e depois enchidos, pesados e eles são guardados em câmera fria, de 2 a 6 graus, até o carregamento para o ponto de venda. No ponto de venda, os barris, após aberto, devem ser consumidos em até 3 dias. Nossa linha de envase de garrafas de vidro retornável de 600 ml tem capacidade produtiva para 18 mil garrafas por hora. Isso equivale a 11.500 litros de cerveja por hora. As garrafas vazias, chamadas de vasilhames, são recebidas de diversos pontos de vendas e fornecedores e são classificadas antes de iniciar o processo de lavagem. A primeira etapa do envase é a lavagem de garrafas. Em uma lavadora apropriada para a limpeza e esterilização das garrafas de vidro retornáveis, elas passam por um banho de soda cáustica, quente, com concentração e temperatura controlada e garantem a total qualidade na lavagem dessas garrafas. Elas passam por um visor onde as garrafas defeituosas são separadas. Saindo da lavadora, as garrafas vão direto para o enchimento. Feito em uma enchedora apropriada para cervejas e sem contato manual. Nesta etapa é feita a recravação da tampa automaticamente. Após o enchimento e recravação, a cerveja tem que passar por um processo chamado pasteurização. Esse processo é um banho térmico que eleva e reduz a temperatura da cerveja. Isso garante e aumenta o prazo de validade do produto. Nós fazemos cervejas com seis meses de validade e cervejas especiais até nove meses de validade. Esse processo é controlado pelo nosso laboratório de envase, que garante a qualidade do aroma e do sabor de nossas cervejas. Além das análises fisico-químicas e também as análises microbiológicas. Esses procedimentos garantem total qualidade no envase das nossas cervejas. A cerveja já pasteurizada vai para a rotulagem. As garrafas são rotuladas e datadas com lote e prazo de validade. Após a rotulagem, as garrafas vão para a encaixotadora. São equipamentos robotizados que evitam o esforço físico dos nossos colaboradores. As caixas já prontas passam pela última etapa, que é a paletização. Nada mais é do que o empilhamento das quantidades desejadas e o envio direto para a expedição, onde são carregados para diversos pontos de vendas espalhados pelo Brasil e Mercosul. Temos também o envase da nossa linha de cervejas especiais em garrafas de 600 ml e garrafas de 300 ml descartáveis. A nossa linha é a Ravash. Após o envase, ela passa por um processo artesanal de rotulagem. Ou seja, o rótulo é colocado à mão, uma a uma. Isso fortalece o caráter artesanal da linha. Para envase de cerveja lata 350 ml, também usamos tecnologia e alta produtividade. Nossa linha tem capacidade de 20 mil latas por hora, 7.200 litros de cerveja por hora. As latas vazias, a embalagem, já vem impressa dos fornecedores escolhidos e específicos e passam por um rigoroso controle de qualidade antes de serem liberadas para o envase. Todo o processo de fabricação de cerveja gera muito efluente. Esse efluente é rico em carga orgânica. Para isso, temos um equipamento, um tratamento de efluente, que reduz essa carga orgânica, dispensando água limpa e dentro dos padrões aceitáveis para o meio ambiente. Essa é a nossa política ecológica. Eu sou Gustavo Assoni, mestre cervejeiro responsável pela cervejaria GITS. Saúde! 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 Saúde!